E aí e terminar aí vamos lá corrigir 10 minutos já dá para a barra de efeito 3 já Então vamos lá, está pedindo para calcular, vamos sempre prestar atenção na quantidade Isso aqui, a unidade medida está pedindo para a gente calcular o final Para manipular 30 cápsulas de vitamina C, 30 miligramas e zin, 40 miligramas Aí tem aqui os dados, pureza da vitamina C, 85, pureza da vitamina C, 85, calcula ou não a pureza? Calcula Calcula, né? Como é que é a forma da pureza, gente? Fator de correção da pureza? Vai 100 dividido por 85 100 dividido por 85, que vai dar 1.18 no caso Exatamente 1.17.6 Então arredondando vai dar 1.18 1 ponto, então o fator de correção aqui da unidade, peraí Pureza É, o fator de correção da pureza, né? 1.18 Então, que é a sublinhada aqui para a gente Vamos lá, precisa fazer o cápulo da unidade, da vitamina C? Não 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 precisa Então aqui não se aplica Vamos lá Pureza do zinco precisa? Sim Vai ser então 100 1.85 Vai ser 85 não 86 Que vai dar o fator de correção 1.16 1 ponto Vamos lá Então vai ser 100 Dividido por 85 85 1 ponto Dividido por 86 Deixa eu só falar o número inteiro aqui para o pessoal Vai dar 1 ponto 16 2 Né? Então vai dar 1 ponto 16 2 A regra está em até 2 Então a gente não arredonda Então vai continuar 1,16 Né? Se fosse Isso fosse maior igual o outro A gente arredondava E A umidade Não é que Precisa fazer o cálculo da umidade Fator de correção da umidade aqui? Sim Então Qual é a forma da umidade? 100 Dividido Aí eu já faço direto 100 dividido por 95 Que vai ser 100, né? Menos Menos 5 5 por 100 Que vai ser igual 100 Dividido por 95 Que vai dar igual a 1,52 1,05 0,52 0,52 1,052 Então a gente não arredonda Vai ficar 1,05 Né? Porque é 2 Então a gente não vai arredondar aqui E vai continuar sendo 5 Então Aqui o fator De correção Da pureza aí Para O zinho Então vamos lá Calcular aqui O 1 Que é a vitamina 2 O zinco Vamos lá 1 Vai ser 30 miligramas Né? Vezes 30 cápsulas Vai dar 30 cápsulas Igual a 300 e Ou Vai dar igual a quanto? 900 Miligramas Miligramas Aí Aqui a gente vai calcular Somente o fator de pureza A gente vai correr só a pureza dela Da vitamina C Que é Vezes 1,18 Que vai dar 1,18 Vezes 900 Vai dar 1,062 Né? 1,062 Miligramas Né? E agora a gente precisa converter para Gramas Né? A gente vai converter para gramas Então O que a gente faz aqui agora? Divido por mil Divido por mil Exatamente Então Vai dar 1,062 Divido por mil Vai ser igual A 1 Vírgula Né? A gente está caminhando Casas decimais É Então vai ser 1,062 Né? Aqui a gente caminhou 3 zeros 1,2,3 Né? Está aqui 1,2,3 E aí Aqui A gente foi trabalhar Assim por duas casas decimais Deu 2 Então se fosse Tivesse estado acima de 6 De 5 Né? Aqui seria 7 Como deu 2 Então A gente corta aqui Não precisa Né? Tira o 2 Deixa isso aqui Ó 2 1,2 1,06 gramas De Vitamina C Para produzir Essas 30 cápsulas De É Com vitamina C Beleza? Agora vamos para o 2 Aqui ó Então Para a gente calcular o 2 Ó Deixa eu diminuir um pouquinho A tela Só para a gente ver aqui Então São 40 miligramas Né? De De zinco Né? Vezes 30 cápsulas Que é a quantidade de cápsulas Que a gente vai manipular Que vai ser Igual a Quanto? 1.200 1.200 O que? Minas Gerais É É na fé Vezes Agora a gente vai aplicar o fator de corrisão Tanto da pureza Como Da umidade Aí Né? E primeiro a gente pode Como eu falei para vocês Pode aplicar qualquer um Né? Primeiro Então vamos aplicar Aqui o fator da pureza Né? 1,16 Vai ser igual a Quanto? Vamos, Bárbara 1.392 O que? Minas Gerais É, vai fazer a estágia Assim, viu Amada Vezes, né Agora o fator de corrisão Da pureza E que dá Da unidade Então vai ser 1.05 E isso aqui vai ficar Ó Número fechado Ó 14 Né? Ou 1.461 E 60 Né? Miligramas Lá está pedindo em gramas A gente vai realizar aquela mesma etapa Dividir por Mil Né? Aí dividindo por mil Vai ficar Ó Aqui a gente não precisou arredondar Né? Porque deu zero, zero, zero Então aqui a gente não precisou arredondar É Dividido por mil Vai ficar, ó Vai ficar, ó 1,4,6,1,6 Então aqui a gente vai utilizar Não vai precisar utilizar isso aqui As suas três caras decimais Isso é importante Mas como a gente está trabalhando com duas A gente exclui esses seis Né? Vamos analisar, ó 1 1,1 Altera ou não aqui Esse seis? Permanece o seis A gente muda pra sete Continua o seis Continua o seis Então 1,46 gramas Né? Então a gente vai precisar de 1,06 gramas De vitamina C Né? E vai precisar de 1,46 gramas De zinco Pra produzir aí As trinta Opa As trinta cápsulas Né? De Com esses dois princípios ativos aí Né? E aí A próxima etapa A gente vai aprender a calcular isso aí Colocando no valor Das cápsulas Né? No tamanho De cápsulas Né? Que é a próxima etapa Nossa aí Meu Deus do céu É? A gente vai aplicar isso aqui Mais as cápsulas Mais o valor de cápsulas São mais quatro ou cinco cápsulas Se não me engano Além disso Vai ficar gostoso Prenda que Não é gente Não vou entrar de férias Não vou entrar hoje Nesse trem Espera vocês copiarem que na quinta-feira eu vou dar uma demonstração pra vocês Como é que é gostoso Só pra vocês começarem Acho que não tem ninguém Olha gente Lá no YouTube Deu tilt E aí Eu tô gravando aqui a aula Viu? Aí eu vou disponibilizar ela também Ver se a internet tá Não é um lixo Ô Tiago As fotos Você falou que é pra mandar pra você É pra mandar por e-mail ou pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp Mas não precisa ser agora não, Marcos Viu? Na época que foi pra mandar eu falo Viu? Isso vai ser lá no final do módulo Quando a gente vai encerrando lá Pra setembro Aí na época eu aviso pra vocês direitinho Porque eu vou organizar direitinho o WhatsApp Pra receber Porque senão Fica um trem de doido Vocês ficam mandando aí As outras turmas também E cada dia vai ser de uma turma diferente Porque senão fica um trem de doido o WhatsApp Tiago Oi Você não acha melhor mandar no e-mail, não? Pode ser, tudo faz Eu falo melhor se não é seu celular, né? Porque Não, mas eu vou colocar Eu vou colocar Um dia pra cada turma, Marinho, Antônio E aí eu vou deixar as duas opções Porque tem gente que não consegue Tem a opção do e-mail, entendeu? Ainda acontece isso E aí Por causa disso, né? Eu vou deixar as duas opções Quem quiser mandar por e-mail Quem quiser mandar por WhatsApp Mas aí vai ter o dia de cada turma Preocupa não Seu dia chegará Copiaram aí, pessoal? Bateu aí? Algum interdúdida? Vamos fazer mais uma aqui E aí É, na quinta-feira Eu vou começar a mostrar pra vocês o outro Caçar uma Oi Me explica sobre a Anfotericina B Sobre o quê? Anfotericina B Ai, a mala se apertou Porque eu não conheço não, viu? Sério? Eu não conheço É medicamento hospitalar Ah, tá Eu não conheço Eu não conheço Muitas hospitalar, não É um antip... Não, Antifotericina B É um... Peraí, deixa eu lembrar Qualquer classe dele Nem a classe dele Eu tô lembrando É porque Eu queria saber O porquê que tem todo Ele é um antifúngico É um antifúngico, né? Eu queria saber O porquê que tem todo Um B.O. Pra liberar ele Tem que ter um farmacêutico Junto com o enfermeiro Deve ser questão De toxicidade Entendi É feito colateral Mas eu não conheço Maria Antônia Vocês fazem 5 minutos Têm de fazer isso daí? Miga, o microfone Tá ligado Cuidado Você não fala mal Tiago Tá ligado não, moça? Tava sim Tava? Tava Mas eu não vou continuar É que nem ontem Luiz Ontem nem Luiz Foi a mesma coisa Tava mal de Luiz Com o microfone ligado Gente Foi O Luiz ainda fala Que vocês são A melhor turma O Luiz ainda fala Que vocês são A melhor turma Luiz ainda É porque ele não conhece ainda Quando ele conhece Ele vai ter se arrependido De ter falado isso Não sabe É bem sensato A Laita falou Claro A gente fica calado Tá vendo? Não sei se atende em pessoas Ai, Jesus Nenhum microfone A gente liga? Eu ainda não Deveria ligar Se eu não ligo Ô, Tiago Tá bom Deus tá bem Ô, então Mas ele viaja de mais Engraçado É sério Eu fico vendo A sala dele Só vai rir Porque ele viaja Tá lá E do nada Ele vai e volta Jô, língua É Bárbara Jesus Tô me conta É Eu tento me controlar Mas é mais forte que eu Três Tudo bem Tô me conta 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 Amém. 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 Terminaram aí? Essa também é super fácil, né? Mais fácil que é outra ainda. Esse trem da umidade é até 2%, não faz, né? A umidade é até 2%. Acima de 2%, a gente faz. Nesse caso aqui, para educar próprio, a gente não faz. Entendi, obrigada. Vamos lá, ó. Precisa calcular a pureza do Capitão Prio? Não. Não se aplica, né? Já está em 99%. Precisa calcular a pureza do... a umidade do Capitão Prio? Não. 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 Abra. E a pureza da furosemídea precisa calcular? Precisa, né? Seguindo. Então, a pureza é 100 dividido pelo valor da pureza. Nesse caso, 100 dividido por 50, o fator de correção aqui vai ser 2. Então, 2, fator de correção. Precisa calcular o fator de correção da umidade? 5, 6. Então, vai ser 100 dividido por 100 menos 3, que é 100 menos a umidade, que vai ser igual a 100 dividido por 97, que vai dar o fator de correção de quanto? 1, 0. 1, 0. 3. 1, 0, 3, porque vai dar 1, 0, 0, 3, 0. Então, não altera aqui esse 3, tá? Então, 1, 0, 3. Então, aqui a gente tem o fator de correção da unidade aí do... A furosemida. Vamos lá, ó. 1, calcular o captopril, ó. Lembrando que é sempre em gramas, né? A gente tem que analisar sempre isso aqui, se é gramas ou miligramas, né? Pra calcular 80 cápsulas. Então, 45 miligramas vezes 80 cápsulas vai ser igual a quanto? Quanto, Amados? 3.600. 3.600, o quê, Bárbara? Minas gerais. Miligramas, né? Aí, a gente não aplica nem a pureza, nem a unidade. Então, logo a gente já vai dividir por mil, né? Pra gente encontrar esse valor em grama, que vai dar, ó, 3,6 gramas. Beleza, ó? A gente dividiu aqui por mil, mandou 3 casas, ó. 1, 2, né? 1, 2, 3, né? 3,6 gramas. Por que que a gente não aplicou nem o fator de correção da unidade, nem da pureza? E aí, a gente vai precisar de 3,6 gramas. Agora, quase não me respondendo. A gente vai colocar a frosemida, ó. 40 miligramas vezes 80 cápsulas vai dar quanto? 3.200. 3.200, o quê, Bárbara? Miligramas. E aí, agora a gente vai fazer o quê? Vai calcular, né? Vai aplicar os fatores de correção, tanto a pureza como a unidade. Então, vai lá, a pureza é 2. Então, é bem tranquilo, né? 2 vai dar... Pronto? 6 e... 6.400. Muito bem, Luizita. 6.400, né? Vezes... Como é que é? Estou só acompanhando agora. Ah, mas eu vi seus pensamentos. É vezes 1,03, né? Que agora é o fator de correção da unidade que a gente está aplicando aqui. O fator de correção da unidade. Que vai dar igual a... 6.400 vezes 1,03. Vai dar quanto? 6,592. 5.000... Ou 6.592 miligramas. Claro, o que é que gosta aí? Agora a gente 20 por mil... Não, não. Para responder. 5,6,592. A gente precisa de duas casas decimais, né? Vocês estão com sorte, ó. Aqui o 2, né? Não arredonda aqui, não aumenta aqui. Então, vai ficar isso aqui para a gente, ó. 6,59 gramas. Beleza? Todo mundo achou isso aí? Tiago, nesse negócio aí que eu multiplico o fator da pureza e da unidade, eu não poderia multiplicar os dois de uma vez, não? Pode não. Você tem que calcular um por um. Ai, complicação. Reclama não, amada, que vai ficar gostoso ainda. Não? Está reclamando, não? Só uma noidinha. Prepara que já vai ficar bom, viu? Pois, eu vou reclamar agora e depois. Isso aí, sua cara, hein? Então. A quinta filha, nós vamos sentir esse barco. Uma pergunta. É quarta-feira que tem aula da outra matéria, não é? Exato. Ah, tá. Só para mim não confunde. É, amanhã é microbiologia, Bárbara. E na quinta a gente volta de novo para farmacotécnica. Ah, sim. Por que que não colocou quarta-feira, né? Porque já pegava no desano total. Né? Desanimava tudo, né? Num desano mesmo, né? Ó, o meu irmão. Na oladeira, né? Eu não vou trabalhar de novo para quinta. Porque se estende conta, é melhor a gente já ficar numa sequência. Aí muda para outro dia, eu esqueço. O Bárbara vai fazer suas contas, hein, Mônica? Fica de boa. Oh, petulância. Então a gente vai abrir um chat só para vocês tuas resolverem essa situação. A gente está resolvendo nada. A gente está de boa. Ah, tá. É assim que a gente mostra afeto para a pessoa. Copiaram aí, gente? Deixa eu só dar uma... Um aviso aqui para quem ficou de recuperação e controle de qualidade. A prova vai ser no dia 10 de julho. E aí, é só para entrar em contato com a LAIS e o pessoal do financeiro. Beleza? Quem ficou de recuperação e controle de qualidade do módulo passado, né? A recuperação vai ser no dia 10 e 11, viu? Vai estar disponível lá na plataforma de vocês no dia 10 e 11. E aí, para fazer a prova, tem que procurar lá o pessoal do financeiro. Beleza? LAIS, eu vou saber como é que funciona. Um áudio aqui do Amor da Vida Sua, ó. Bom, Maria Antônia. Boa noite. Tudo bem? Maria Antônia, nós estamos com um probleminha. Estou esperando até amanhã para enviar esse calendário para vocês. Viu? Eu estou com um problema bem rapidinho com relação ao calendário da turma Suas. Mas aí amanhã eu envio ele para vocês sem falta. Tá bom? Pode ficar despreocupado. Ok? Galera? Fique despreocupado. Até no calendário nós temos problema. Para você, né? O calendário faz parte. Por que que ele não entrou? Eu estou com saudade dele. Tô dando mal, né, doutor? Gente, então, copiaram aí? Terminou de copiar aí? Por hoje é só, porque a gente já terminou. Tá liberado para esperar o próximo horário. Pode merenhar lá no cachorro quente, né? E voltar para... Já copiado? Posso tirar a tela? Não, peraí, deixa eu tirar um print. Não, nada, copie. Então, o print é para eu me sair da área e copiar. A gente vai ficar na galeria dela por resto da vida. Eu sei. Mentira, eu tô copiando. Ai, gente, por que que vocês me desvalorizam tanto assim? Me desvalorizam. Eu tenho que me botar para cima. Eu falo, não, você consegue. Você consegue, Bárbara. Você vai copiar isso. Porque se você não copiar, você vai perder nota. Se você não tiver no seu caderno, você vai perder nota. Tô nem aí. Quando estiver mais perto, sobre pressão, aí eu corri. É com pressão que as coisas fluiam. É, na pressão, Bárbara. Menino. Mas você lembrar disso, quando eu pedi o WhatsApp, né? As fotos, excelência. Você vai conseguir, eu tenho certeza que vai. Viu? Estou com o dedo cruzado para você, para você conseguir. Carlos, você respondeu aí. A Maria Antônia, o que que é que você falou? Pois é, Carlos, o que que é isso aí? Ele postou mal também. Nunca vi. Eu vejo lá na caixinha, mas eu não sei o que que é. Aí, o Carlos conhece, ó. Aí, falei, Carlos, uma aula para a Maria Antônia, então. É bom que eu aprendo também, falei. Pense com quantas experiências que eu não tenho. Se for a fatoricina belipossomal, ela é um medicamento de alta vigilância e também pelo alto custo. Aí, é pronto. Mas você sabe o que que ela faz? Geralmente, eles usam ela para tratamento de leishmaniose, ou então, para paciente que tem HIV, geralmente, faz o uso dela para prevenir de alguns tuberculosos, até mesmo a leishmaniose. Aí, devido a ela ser o medicamento de alto custo fornecido pela Secretaria de Saúde, aí tem a atenção mais voltada para ela, entendeu? E o risco também de perda. Eu que fui buscar lá na Secretaria de Saúde e, tipo, para dispensar lá na farmácia, precisa do enfermeiro, precisa do farmacêutico, tem um caderno para escrever. Tem, nós lá também trabalhamos com ela, entregamos ela também, dessa mesma forma, tem um maior controle com ela. Devido a ela ser um medicamento de alta vigilância e pelo ter um poder aquisitivo, assim, um alto custo, né? Ela é bem mais cara. Valeu, Carlos. Tá vendo, Neto? É só anotar isso aí, hein? Tá vendo, Carlos? Falou no hospitalar, Carlos. Não brinca, não. Parabéns, Carlos, assim mesmo. Essa sala só dá orgulho. Não é, Marga? Gente, vou pegar aí. Vou sair, que eu vou ver meu resumo aqui ainda, o que que eu arrumo com essa matéria, obrigada. Maria Antônia, se der, manda um link para mim. Ah, mas hoje deve ser pelo Meet, que eu não sei se eu vou conseguir abrir pela plataforma. Viu? Você me manda o link, por favor, mais tarde. Nossa, o barulho saiu e deu tchau. Tristeza. Ok, amor. Gente, no mais, bom, até amanhã, se Deus quiser, é bom São João, né? Que nem parece São João, todo mundo presente em casa. E até amanhã, se Deus quiser, é microbiologia para a gente encerrar a matéria de micro, né? Antes das férias. E aí, a gente volta na quinta de novo com os cálculos. Lembrando que o trabalho de vocês fica aí para a próxima semana, beleza? Até essa feira que vem. Ah, que bom. E aí, como eu falei, pode ser até de três pessoas. Tá bom, então, e até depois. Até. Boa noite, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.